Ai caramba, estou filmando Fui no meu olho Estamos entrando aqui no mercado E vamos começar a fazer a comparação de preços Aqui é o Tesco, já deixando bem claro Entramos no Tesco Aqui a gente pega só o básico O que não tem nos outros mercados Que é o leite de amendoim Pelo dinheiro, amo leite de amendoim E eu não acho no outro mercado E o feijão Nós compramos feijão em latinha Tem o pacote, mas aqui a gente não acha Eu até poderia ter comprado no paquistanês É o mercado que nós vamos Geralmente eu vou, não é sempre que eu vou Mas eu preferi comprar de latinha De latinha ele vem semi-pronta Muito fácil de fazer Eu prefiro que a praticidade do dia a dia Ajuda Então é uma opção Pra mim é uma opção Deixa eu mostrar um pouquinho a loja aqui pra vocês As roupas Nada assim que me agrade muito Pra falar a verdade Eu pra ser bem sincera Prefiro roupa da loja Do que roupa de mercado Pode até ter alguma coisa que agrade Mas eu acho Assim, geralmente muito cheguei Ou muito senhora Ainda sou mocinha Mas tem coisa de crianças Que eu gosto Pelo menos a seção aqui dos meninos Até compro roupa pros meninos aqui Que me agrada, claro Então vamos lá Cheguei aqui na seção Do feijão O que eu vou mostrar pra vocês O preço Então geralmente nós compramos esse aqui O Pinto Binhos Uma latinha 390 gramas 55 pics Seria 55 centavos Ou a gente pega esse do Pinto Binhos Ou a gente pega Cadê o outro? Cadê o outro? Que eu não tô achando Aqui Que é a mesma quantidade, né? 360 gramas Que eu... Não, não tô achando Não é esse Cadê o outro? O Bertoli Não O Bertoli não tá tendo hoje Mas ó pra vocês terem uma noção Aqui tem Red Kidney Que é o feijão vermelho Também tá Ele tá 55 pi Tem esse também Que eu não conheço Qual que é Eu nunca comprei desse Mas diz que é Versão doce Geralmente eles têm aqui É... O feijão doce Versão doce Que nós não gostamos, né? Nós compramos esse Que é o Pinto Binhos Ou o Bertoli Que eu não tô achando aqui Que hoje não tá tendo Porque é muito parecido Com o nosso Depois eu vou mostrar pra vocês Também O feijão doce daqui Ah, o feijão manteiga Que eu ia falar pra vocês Também tem Feijão manteiga Que é o Canely Beans Ele é 55 pi Bom Vamos ver se eu acho o feijão doce Pra mostrar aqui pra vocês Esse não vai ter como comparar preço Porque não tem no Brasil Só tem aqui Mas só pra vocês terem uma noção De como é que é a cara dele E também vou mostrar o valor pra vocês Pra vocês ficarem por dentro De quanto que é aqui Mas a gente não compra Eu sinceramente não gosto Meu marido até gosta Até come Mas não compramos Só comemos fora Se sairmos a gente pede Que é café da manhã Eles colocam esse feijão doce Como café da manhã Com ovos fritos Rush brown Que é uma batata retangular Enfim É gostosa Mas eu não gosto Agora a segunda Segunda coisa que a gente pega Eu não sei se vai ter aí no Brasil Talvez seja algo Que vem do Caribe Vem do Caribe Isso aqui é o leite de amendoim Que meu filho tanto ama Aqui vem 250 gramas ML, desculpa E é 79 pi Esse aqui é bem carinho Mas como a gente não acha Em outro mercado A gente só acha aqui A gente compra desse A gente compra uns 10 por semana Mas durante a semana A gente vai comprando mais Porque aqui As dispensas são tão pequenininhas Não cabe Para você comprar mais de 10 Não tem espaço Enfim Aqui eu estou em uma sessão Deixa eu mostrar aqui Estou em uma sessão Que vem tudo Da Jamaica Tá vendo Cerveja Tem muita cerveja aqui Muita coisa bacana Que tem Essa Xande Meu marido gosta muito dessa Cerveja Xande Com limão Tem aqui também Uma coisa que eu achei também Que tem no Brasil Que eu acho que também é bem caro É a farinha láctea Que está 3 pounds Na verdade está sendo 3 pounds 3 libras Se você usa o cartão do Tesco Se não Ele é 3,80 Abaixa aí 80 pi 80 centavos no caso E tem aqui já a opção maior Esse aqui é 1 quilo Está saindo 7,75 O de 3,80 São 400 400 gramas Sempre vai ter alguém atrás falando Então basicamente é isso Que nós compramos aqui O macarrão Essas coisas Eu vou mostrar no outro mercado A gente não compra aqui A gente pega só isso mesmo E já Mostra Para vocês A comparação do outro mercado Basicamente eu só vou estar mostrando Coisas do dia a dia Que a gente compra A compra do mês Seria arroz Feijão A carne Vou mostrar no outro mercado Então até daqui a pouco Ah galera Outra coisa que a gente compra aqui também A pipoca Aqui Essa aqui é de micro-ondas Ela vem 3 pacotinhos Aqui ó 3 packs 60 gramas E aqui a gente paga 2 libras Tem a de Essa aqui Ela é doce cada Não tem Docicada com sal Essa é a normal salgada E essa é É Também Ela é doce Só doce Não é Essa aqui é só doce Não está tendo A de manteiga Para mostrar para vocês Mas geralmente é Esses sabores que tem aqui Eles gostam muito de pipoca doce Tanto que aqui Eu já achei Pipoca pronta Eles tem muito aqui Pipoca pronta Doce Eu gosto Sinceramente Eu gosto muito Vou até tentar Vou até tentar mostrar aqui Ó Essa aqui é de Light crunch Não tem Não fala o sabor É só o normal Não é que não tem Talvez eu ache em outro mercado Ó o toffee Pipoca doce de toffee Pro paro de falar Mint É minha favorita Eu gosto muito 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 saborosa ela Essa aqui É Sweet and Salsa É que ele geralmente tem aqui Ela é doce Adocicada E salgada Outra coisa aqui Ah O pretz Pretz Não consigo falar Pretz Pretzels Que geralmente é caro Eu sei que tem no Brasil Aqui é uma libra Pacotinho aqui De 175 gramas Ah Dando uma volta por aqui Também achamos Temos o Doritos O original E o de queijo Tango cheese 1,99 Quantas gramas? 180 gramas Esse é o pacote maior Tem também aqui o O Chile Acho que esse é o Chile É Chile E aqui de baixo É um Flaming Hot Também com certeza Deve ser apimentado Esse eu não experimentei ainda Só falando pra vocês Deve ser muito bom Tem esse Flaming Hot E tem esse aqui Flaming Grill Grilled Steak Também Acho que deve ser sabor de churrasco E tem uns Diferente aqui pra você comer com molho Bem simplesinho mesmo Até mais baratinho Tá vendo? E aqui O genérico Tá saindo 76 pi É mais baratinho Queria só dar uma mostradinha Na parte vegana Que agora é Estourando Tá estourando Ele é novidade Tá tendo muitas opções Aqui E eu fico louca Porque eu já experimentei algumas coisas Queijo tofu Eu gosto muito dele Defumado Tá vendo? Tem muitas coisas aqui Muitas opções E aos pouquinhos Eu tô tentando experimentar Essas bolinhas veganas Como se fosse porpeta Mas ela é bem mais sequinha É... Por acaso Deu pra vocês verem o preço Eu não parei pra ver Tudo direitinho Porque senão Eu vou ficar muito tempo Aqui no mercado E hoje é o dia da nossa compra O bebê já tá chorando Vamos acelerar Já volto com vocês Aqui é a sessão do free from Uma coisa que eu achei muito engraçada Eu achei Um queijo vegano Na parte do free from Isso era pra estar do outro lado Tem dois queijos veganos Tá vendo? Eu já experimentei esse Particularmente amei E o resto é tudo Coisas Gluten free Tá vendo? Iogurte Desde iogurte Peixe a queijo Creme de leite Tudo Olha lá Essas coisas são bem saudáveis Vamos lá É isso aí galera Quero deixar pra vocês Essa foi a comparação de preços do Tesco Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu vou fazer a comparação de preços do mercado alt Muito obrigada a todos vocês por me assistirem Um grande abraço Até a próxima E a alegria então monteu Quando eu disse adeus ao meu amor Com a solitão estou E o inverno já chegou Preciso sentir o teu calor Eu só vou fazer a comparação de preços do tesco